Oi pessoal, Garcia Júnior aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Batman Expo. Não te esquece de curtir o vídeo, compartilhar, assinar o canal e ativar o sino para notificações. Fica com a vinheta! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco das artes que eu faço. Para quem não sabe, eu sou professor de arte, designer gráfico, fotógrafo e artista visual. E, dentro da Batman Expo, gosto muito de expor as minhas artes originais de desenhos, pinturas e fotografias. Todas, é claro, com a temática do Batman. Aos poucos eu vou postando para vocês os meus trabalhos de arte, de desenho, de pintura e de fotografia. Temos muitos, inclusive dois desses que estão aqui atrás. O Batman do Ben Affleck e o Coringa do Jared Leto. Ambos são telas pintadas com tinta acrílica e técnica mista. Mas, vou mostrar para vocês agora, alguns específicos. Esse trabalho aqui, feito em pintura acrílica, em papel canson, tamanho A3, gramatura 140. Este outro, com a mesma técnica, pintura acrílica, em papel canson, tamanho A3, gramatura 140. E mais esses dois, Coringa, também a mesma técnica, também o mesmo tipo de papel. Assim como essa, mulher gato. Vou detalhar um pouco mais sobre essa arte aqui. Uma pintura acrílica, com técnica mista, usando marcadores também, caneta Nankin. Fiz um papel canson 300 gramas, tamanho A3. Os vilões que aparecem nos filmes. Batman, o filme, de 1989, em que nós temos o Coringa do Jack Nicholson. Batman, o retorno, de 1992, em que nós temos a clássica mulher gato, interpretada pela Michelle Pfeiffer. O pinguim, interpretado pelo ator Danny DeVito. Temos também os vilões Charada e Duas Caras, do filme Batman Eternamente, interpretados por Jim Carrey e Tommy Lee Jones. Também temos os três vilões que aparecem no filme Batman e Robin, de 1997. Era Venenosa, Poison Ivy, interpretada pela artriz Woman Thurman, Bane e Mr. Freeze, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. Mas vamos falar um pouco mais sobre o processo de criação dessa arte aqui. Fiz a composição no Photoshop para poder ver a respeito de proporção, características dos personagens e achei mais rápida assim. Depois disso, fui fazer o desenho a lápis, no papel canson, tamanho A3, 300 gramas. Depois do lápis, faço o contorno usando caneta Nankin 03. Veja os materiais que eu utilizei. Tinta acrílica, marcadores, pincel com reservatório de água, caneta Nankin preta, caneta preta de gel e caneta branca de gel. Fiz a pintura de modo isolado de cada personagem, explorando suas cores, iluminação, sombreamento e também para que eu não errasse e borrasse uma cor para um outro personagem. Eis aqui o resultado final da arte. E aí, que tal? Se gostou, não te esquece de curtir o vídeo e compartilhar. Valeu! Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima! Valeu! Tchau! 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 Tchau!